O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado, pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo palavra da salvação Glória a vós, Senhor Se levar-te em conta nossas faltas quem haverá de subsistir Se levar-te em conta nossas faltas quem haverá de subsistir Se levar-te em conta nossas faltas quem haverá de subsistir se levar-te em conta se levar-te em conta nossas faltas quem haverá de subsistir Agora só você, vai. Se levar-te em conta O quê? O quê? Nossas faltas quem haverá de subsistir juntos se levar-te em conta 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 A palavra de Deus e o nosso relacionamento O Senhor se o ímpio se levar-te em conta 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 a busca é por uma cura é uma libertação e quando encontra ou então quando se depara com uma situação em que não há cura não há libertação com aquilo que foi buscar essa pessoa entra na frustração e entrando na frustração muitas vezes ela sente o quê? o abandono de Deus então uma das causas que muitas pessoas elas acabam indo para esse lado esse caminho de ser uma pessoa ímpia ela passa por essa decepção muitas vezes o sentimento do abandono de Deus reza vai à igreja pede e parece que nada está acontecendo meu Deus do céu oh meu Deus eu já fiz novenas eu já fiz tantas missas já participei de tantas missas apresentando os meus pedidos as minhas intenções e parece que nada está acontecendo Senhor e muitas pessoas vão experimentando parece que esse afastamento de Deus e as pessoas então vão tendo algumas escolhas em sua vida e que infelizmente levam a ser uma pessoa ímpia a ser uma pessoa que não acredita mais ou então uma pessoa herege uma pessoa que não acredita que Deus esteja agindo uma pessoa que começa a agir também segundo a sua vontade segundo os seus pensamentos e quanto nós temos visto isso dentro das nossas comunidades dentro das nossas igrejas quantas e quantas pessoas que estão nas igrejas participam e são lá membros efetivos e que infelizmente muitas vezes dão contra testemunho e ali elas são instrumentos também para que outras pessoas elas abandonem a religião abandonem a Deus então qual o caminho que nós devemos fazer um caminho sincero aí entra a sinceridade do nosso coração hoje nós estamos nesse acampamento de músicos nós estamos em especial nesse tempo da quaresma que é um tempo forte para que nós busquemos a conversão é um tempo forte para buscarmos a conversão e para mudarmos de vida não é simplesmente ah é um tempo forte vou fazer as minhas penitências vou fazer lá os meus jejuns ah é bom o tempo da quaresma mas por que que só no tempo da quaresma é um tempo forte para a conversão por que que esse tempo da quaresma não se estende até a outra quaresma que nós vamos participar por que que o tempo todo eu não estou vigilante quanto a minha postura quanto a minha forma de viver quanto a minha forma de agir dentro da própria igreja porque pode ser que eu esteja vivendo uma vida dupla uma vida mentirosa não é o senhor então ele nos chama e fala justamente isso olha toma cuidado porque o ímpio se ele não mudar essas essas situações se ele não se arrepender dos seus pecados cometidos e ainda não guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça ele morrerá porque na verdade quando ele fala aqui se o ímpio se arrepender de todos os pecados não é cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça viverá com toda certeza agora uma vez que a pessoa vive não é no pecado aí nós vemos em outro momento no evangelho que fala o salário do pecado é o que gente? a morte de que afinal de contas? a morte da? da nossa alma né? ou seja chega um momento que a gente não sente mais a Deus quantas e quantas pessoas que infelizmente elas estão dentro da igreja participam das santas missas e por causa do pecado já não sentem mais nada não estou aqui colocando todas as pessoas e que é todas essas pessoas elas que estão passando por esse sentimento não é? por talvez uma aridez na fé que estão no pecado não significa isso mas quantas outras pessoas que estão na igreja que participam da igreja e que fazem daquele momento parece que é só mesmo um momento já costumeiro rotineiro faz parte da minha vida então vou participar da missa ao orar de eu participar da missa então estou indo lá não é? e aí infelizmente essas pessoas elas acabam não tendo uma experiência profunda com o senhor e o sentimento é meu Deus não estou sentindo nada estou participando vou fazer o estudo da palavra não estou sentindo nada e aí ela mesmo precisa olhar para a vida dela e ver o que que está acontecendo se é sei lá um sentimento sei lá se é uma aridez porque ela é uma pessoa de fé e está ali caminhando conforme a vontade de Deus ou se ela está no pecado está em algum pecado grande e que não tem a capacidade de ir a um sacerdote para se confessar e para isso a igreja católica tem essa graça especial de nós podemos ir a um sacerdote e reconhecermos os nossos pecados reconhecermos as nossas culpas e ali diante dele pedir misericórdia e piedade e é interessante que o próprio salmo hoje está nos dizendo né se levar em conta o que? as nossas faltas quem haverá de? quem é pecador aqui entre nós? todos todos nós então se Deus for levar em conta os nossos pecados as nossas faltas a pergunta é justamente essa então quem haverá de subsistir? significa que o Senhor não desistiu de nós? significa que nós temos jeito temos ou não temos? hum? então fala para o teu irmão você tem jeito meu irmão? é Deus nos deu essa graça especial de nós podemos lutar é e aí a palavra do Senhor hoje ela vem vem nos falar forte nesse sentido olha continue lutando e aí quando vem as situações difíceis é por causa do pecado aí geralmente nós culpamos a quem? quem é que nós culpamos quando a morte ela chega? a morte da alma a própria palavra vem nos dizer aqui ó será que eu tenho prazer na morte do ímpio? será que Deus ele cria o ser humano para a morte? será que Deus ele cria o ser humano para viver no pecado? será que Deus cria o ser humano, os seus filhos para viver na tristeza? não Deus nos quer muito felizes Deus quer a felicidade dos seus filhos assim como cada um de nós se nós temos filhos nós queremos a felicidade dos nossos filhos então Deus mais ainda quer a nossa felicidade saiba disso então aí oráculo do Senhor Deus Deus não desejo não desejo antes que mude de conduta e viva mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio poderá fazer isso e viver? é o Senhor quem pergunta para nós se ele vive como uma pessoa pagã uma pessoa longe de Deus uma pessoa que não acredita em Deus uma pessoa que não acredita que a religião ajuda na salvação será que essa pessoa vai poder existir? continuar vivendo? não essa pessoa vai experimentar a morte da sua alma aí continua aqui da justiça que ele praticou nada mais será lembrado esse é um grande problema dentro da igreja muitas vezes quando muitos na evangelização muitos na luta para salvar as pessoas quando ela vai colocando a sua conversão e ela também vai medindo a sua conversão então a conversão dentro da igreja na vida do outro esse é um grande problema que muitas pessoas acabam desistindo de continuar uma evangelização porque ela mira no outro achando que é o outro quem vai ser o testemunho para a mudança da vida dela nós e eu aprendi isso com o Padre Jonas o nosso olhar tem que estar direto a quem gente? no crucifixo ali nós estamos vendo Jesus o Padre Jonas até falava olhar somente a ti tem uma música nesse sentido também olha somente a Cristo ele é o nosso maior motivador afinal de contas você está seguindo a pessoa que está lá na sua igreja e que está dando contra testemunho você está medindo a sua conversão por aquelas pessoas que estão na igreja que não conseguem sair daquela condição pecadora e que de repente até está lutando mas não consegue você está medindo a sua a sua conversão a sua luta por santidade por ser uma pessoa melhor a cada dia nas outras pessoas porque tem muita gente que já morreu e que são grandes testemunhas para nós é ou não é verdade? nós temos aí vários e vários santos que a igreja proclama santo canoniza essas pessoas para que? encontramos nela também testemunho mas o maior testemunho que nós encontramos é nosso Senhor Jesus Cristo bata no teu peito e fala Jesus muda a minha vida Jesus o Senhor conhece tudo de mim conhece toda a minha história sabe quando eu estou caminhando para ser uma pessoa ímpia mas sabe também a minha luta por abandonar o pecado para ser mais teu Senhor ajuda-me Jesus eu quero fazer a tua vontade ajuda-me Jesus a fazer a tua vontade e ajudar outros também a sair dessa condição de morte ajuda-me Senhor Jesus e aí então muitas vezes nessa alidez culpamos a Deus ah porque que Deus fez isso? é interessante quando uma pessoa justa morre quando Padre Léo morreu aqui muitas pessoas chegavam e falavam assim com a gente Padre mas Deus é muito injusto quantas pessoas más por aí e essas pessoas elas estão vivendo aí de boa e o Padre Léo uma pessoa que fazia tão bem para as pessoas nossa mas aquele homem que era tão bom e de uma hora para a outra aparece esse câncer e leva o Padre Léo mas Deus é muito injusto e nós muitas vezes nós vamos culpando a Deus por uma pessoa e graças a Deus Padre Léo uma pessoa justa graças a Deus com a comunidade Betânia com todo o trabalho que ele fazia então muitas vezes nós vamos medindo isso vamos falando isso que Deus é injusto por causa de uma pessoa boa que Deus levou e aí a gente lembra das pessoas ímpias a gente lembra das pessoas hereges lembra das pessoas que não participam da igreja lembra das pessoas que não estão ali na religião não estão nem aí para Deus e aí nós muitas vezes falamos para Deus oh meu Deus só que a gente não pode esquecer que Deus também o lugar das pessoas boas é onde gente no fundo no fundo nós estamos fazendo aqui o que hoje afinal de contas nós estamos buscando ser pessoas melhores para que nós não estamos buscando o céu é ou não é gente você está buscando o céu então 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 dia após dia que nós vamos nos afastando da vida de pecado nós estamos buscando o céu a cada dia e aí nós estamos procurando fazer a vontade de Deus e um dia futuramente nós estaremos na presença dele nós estaremos na presença do Senhor né louvando e agradecendo e aí entra o que que nós devemos fazer então para ajudar as pessoas que estão vivendo aí numa vida em pecado primeiro sermos testemunhas tá e isso aí fala agora também para nós músicos né para cada um porque o nosso ministério é ponta de lança o nosso ministério é que está ali e o tempo todo se o inimigo de Deus ele quer derrubar um ministério e quer derrubar alguém esse alguém dentro da igreja é o ministério de música por quê porque é pela música também que nós construímos as pessoas mas pela música também nós destruímos então por isso nós em especial hoje começando esse acampamento de músicos né nós músicos também nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida onde nós andamos onde pisamos o que fazemos porque aí entra essa realidade e aí entra o nosso ministério o que estamos fazendo com o nosso ministério se nós estamos fazendo do nosso ministério um instrumento para salvar e o nosso ministério ele é importantíssimo no mundo em que a música em especial aqui no nosso país uma música trash é ou não é? uma música lixo uma música que não serve para muita coisa infelizmente até os outros cantores mais antigos populares que tem músicas boas que tem letras boas infelizmente hoje nem a mídia dá muita importância e hoje realça-se aquelas músicas que infelizmente denigrem a imagem em especial a imagem de quem? geralmente as músicas de hoje tanto sertanejas quanto também as outras músicas populares que estão por aí funk o rap nem tanto mas funk em especial denigrem a imagem de quem? da mulher coloca a mulher como uma prostituta como uma coisa qualquer como objeto não é? e aí por isso a importância nossa de nós ajudarmos numa música diferente não é? e aí para isso também nós precisamos começar a olhar para a nossa vida como é que eu estou levando e aí eu falo tanto para os ministros de música quanto também para todos aqueles que estão participando dessa santa missa e você que está aí em casa também como é que eu estou levando a minha vida? repito a nossa conversão não é para o outro ver não é fácil enganar as pessoas é fácil eu vestir uma camiseta uma roupa de Deus e enganar as pessoas falando que eu sou uma pessoa de Deus é fácil ir para um show e fazer um shows aço e ter uma vida ali um show maravilhoso em que as pessoas gostem daquele show mas e eu e Deus Deus ao olhar para mim ele vai encontrar graça como encontrou no coração de Nossa Senhora na vida de Nossa Senhora quando ele se ele chegar para você hoje ele vai falar é o anjo vai falar para você também encontrar essas graças diante dos olhos de Deus não é? você é essa pessoa que vai encontrar a graça diante de Deus ou Deus vai falar como nós vimos essa semana sobre quando chegar o tempo da partilha ali que o Senhor vai falar os cabritos para a minha esquerda vem as ovelhas para a minha direita as ovelhas para a minha direita os cabritos para hoje se o Senhor chegasse aqui você seria ovelha ou seria cabrito? fala para si mesmo pensa em si mesmo com as suas atitudes nós como ministro de música como é que nós estamos levando o nosso ministério? estamos prostituindo o nosso ministério? ou nós estamos fazendo do nosso ministério um instrumento para salvar? que triste muitas vezes chega para nós dentro dos nossos ministérios ministro de música que passa o outro para trás eu não sei se acontece isso no ministério de vocês que triste pessoas próximas e dizendo que dizendo ser pessoa de Deus não é? chegou para mim esses tempos agora que gente da própria família passando a outra pessoa para trás não é? em busca de que? e dizendo essas outras pessoas sendo pessoas de Deus sendo pessoas sendo pessoas católicas convertidas então o que essas pessoas estão fazendo realmente dentro das nossas comunidades que não buscam uma verdadeira conversão então nós no fundo no fim de todas as coisas nós vamos prestar contas a quem? é a Deus será eu seremos eu e e Deus repito as pessoas podem olhar para a gente e falar nossa é um santo se olha para a pessoa aí do teu lado olha só tem gente até com a cabecinha virada não é? a gente chega na igreja a gente chega até assim piedoso é ou não é verdade? chega piedoso oi gente não é? com aquele ar assim de santo olha isso aí pode enganar as pessoas mas não engana a Deus porque no final de tudo repito nós vamos prestar contas a ele então que a nossa música nós ministros de música nós que nós utilizemos para que? para ajudar a salvar os ímpios tá? e a primeira pessoa a ser salva é quem? nós mesmos por isso a experiência profunda com o Senhor ela não pode ser mais ou menos aliás a experiência com o Senhor não pode ser mais ou menos ela tem que ser uma experiência profunda e graças a Deus aí entra o tema do encontro desse encontro né? qual que é o tema desse encontro? então o que que é que nós estamos fazendo com o nosso canto? então nós precisamos ter essa experiência profunda com o Senhor para que a nossa canção ela vá mesmo profundamente na vida das pessoas e ajude-as na mudança porque infelizmente até dentro da nossa igreja muita gente já fez muita música boa mas muita música que nós somos obrigados a cantar muitas vezes eu não sei se isso acontece né? mas no Brasil inteiro nós temos chegamos em muitas comunidades que as músicas são tão difíceis de serem cantadas as melodias são tão difíceis de serem tocadas ali serem aprendidas pelo povo que e isso aí uma vez eu levei uma sentada de uma irmã e foi lá em Goiânia até conversando com uma irmã falei assim nossa irmã vamos facilitar mais essas músicas vamos né? aí ela pegou e virou para mim e falou assim ué o Senhor que é compositor por que que o Senhor não faz não compõe músicas para as santas missas? vem aí um desafio para nós vem um desafio para nós aqui nós estamos compondo música só para fazer show? ou nós estamos compondo músicas também para a evangelização nas nossas santas missas? músicas litúrgicas e é interessante que até essa irmã falou aí não é difícil fazer música litúrgica é só ir lá na palavra e ver a palavra daquele dia nós fazemos salmos o salmo que você fez foi o de hoje, não é? você fez hoje ainda ou já era uma melodia que já foi hoje e o salmo ficou feio, não ficou? hã? então a hora que ela começou a cantar assim me deu vontade de começar a rezar, não é? então é essa experiência que nós temos que começar a fazer né? para que o povo também tenha essa experiência tá? para que depois depois é muito fácil a gente ficar criticando a música do outro que não está ajudando na evangelização na nossa igreja mas a minha música eu sou eu sou compositor ah tá mas a minha música está ajudando também? a minha música é litúrgica? a minha música ela vai ajudar na liturgia? ou é a minha música é só uma música para show? ela não fala nada do evangelho ela não fala como é que é isso então? então o meu ministério precisa também ajudar na liturgia porque eu também sou igreja sou ou não sou? ou estou só na igreja e utilizo da igreja para ganhar dinheiro? eu estou na igreja e utilizo da igreja também para viver a minha vida e a vida do jeito que eu sou um dia Deus prestará contas a nós do que nós estamos fazendo com o nosso ministério e para isso então nós precisamos abrir nosso coração ter essa experiência com o cântico e aprofundar mesmo no Espírito de Deus deixando que o Espírito Santo de Deus muda verdadeiramente a minha vida um dos problemas que nós encontramos quando vamos a presença do Senhor é o medo medo da mudança que o Senhor fará em nós e muitos ministros de música sabem aí muito bem que eu estou falando quando nós vamos a presença dEle nós queremos fazer uma coisa e Deus aí manda fazer outra coisa nós queremos fazer aquilo na nossa vida da nossa vida daquele jeito e Deus muda não é desse jeito que eu quero não é? e aí muda tudo então nós não podemos ter medo daquilo que o Senhor fará nós não podemos ter medo daquilo que o Senhor Ele fará da nossa vida do nosso ministério fará da sua vida você um leigo dentro da igreja também você não pode ter medo daquilo que o Senhor Ele fará da sua vida a partir do momento que você tem essa experiência com o Espírito de Deus e é interessante que o Papa Francisco vem falando isso há pouco tempo agora ele falou que nós sacerdotes temos que ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus e infelizmente muitos dentro da igreja católica só querem né? trabalhar, trabalhar entrar no ativismo e não querem experiência nenhuma com o Espírito de Deus não quer intimidade nenhuma com o Senhor e o chamado pra nós é o que? íntimos dEle e eu vou pregar aquilo que eu conheço eu vou pregar aquilo que eu conheço eu vou cantar a minha música né? daquele que eu amo daquele que eu tenho experiência porque pode ser que se eu não tenha essa experiência com o Senhor eu só estou cantando uma bela música as pessoas vão amar a música mas talvez elas não tenham experiência nenhuma com o Senhor talvez não tenha mudança de vida nenhuma talvez elas não vão abandonar o pecado talvez elas não vão não vão ter forças para sair daquela situação em que elas se encontram então o chamado pra nós aprofundarmos nessa experiência com o Senhor e deixar que Ele muda primeiro a nossa vida para depois mudar a vida daquele que nós também julgamos como ímpio e pecador agora é interessante que o Senhor Ele vem no Evangelho de hoje dar uma chamada para nós e ainda e é muito forte isso aqui se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus porque os mestres da lei dos fariseus eram aqueles que queriam fazer valer a lei dentro da religião então para eles ou tinha que ser sim sim enfim e ali mas muitas vezes eles eram juízes do povo jogavam todo mundo no inferno por causa das atitudes daquele povo e Jesus falou a sua justiça tem que ser maior do que os mestres da lei e os fariseus vós não entrarei se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vós não entrareis no reino do céus então é Jesus quem está falando não sou eu se nós não formos pessoas justas se continuamos no pecado se somos pessoas ímpias se somos pessoas hereges se somos pessoas de vida dupla se somos pessoas que está caminhando para longe de Deus que não acreditam em Deus fala de Deus mas não acredita verdadeiramente se somos então nós não entraremos no reino dos céus vós ouviste o que foi dito aos antigos não matarás quem matar será aí Jesus ele dá a dica e aí tem muita gente que é interessante como as pessoas hoje brincam até com essa frase né da vontade de te matar você já viu isso tem gente que brinca até nesse sentido nossa da vontade de matar aquela pessoa não sabe o que que está dizendo a nossa boca então da nossa boca tem que sair o que oráculos de bênção de graça na vida das pessoas e aí Jesus ele fala aquele que chamar o outro de louco o inferno está esperando essa pessoa então a sua casa aí volto também para a nossa vida se a nossa casa fazer uma casa de xingamentos o inferno está esperando essas pessoas lá se dentro da minha casa não tem Deus e eu não estou plantando Deus ali dentro aí o inferno está esperando essas pessoas por quê? significa que o coração já está cheio de inferno porque a nossa boca fala de novo a nossa boca fala o que o coração está cheio então se essas pessoas estão xingando se essas pessoas estão falando os nomes feios se essas pessoas estão só falando tudo aquilo que é contrário a vontade de Deus significa que o coração delas está cheio disso então nós precisamos mudar esses comportamentos nossos também e aí o Senhor ainda continua mais ainda aqui ó portanto quando tu estiveres levantando a tua oferta levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti o que é que tem que fazer? vai deixa que você você ir ofertar e vai lá até o teu irmão não sei se aqui tem alguém que você tem alguma dificuldade e que precisaria pedir perdão ou mas se não vai fazer agora antes da oferta né se tem também aí de repente você é pode até virar para essa pessoa e pedir o perdão tem alguém aí? de repente você pode virar e pedir perdão vai ali naquele momento do ofertório todo mundo levantou ninguém está olhando né aquele tipo de perdão tá? pelo menos isso e se você não lembra daquela pessoa que te fez mal lembra e dá o perdão àquela pessoa tem muita gente que fala assim mas padre foi a pessoa que me fez mal mas quem está fazendo mal para si é você mesmo não perdoando aquela pessoa porque você que está se adoecendo uma vez que você é não perdoando uma outra pessoa que te fez mal você que vai se adoecendo você vai se matando porque você vai se angustiando e você carrega essa pessoa consigo ali e aí você vai morrendo aí chega um momento que você morre em você alegria alegria da vida alegria de né estar junto com as outras pessoas também obrigado mas só que ainda assim vamos continuar aqui a gente termina o senhor nos dá uma última chance se acaso nós não conseguimos sair do pecado vamos lá vamos continuar lá no versículo 26 em verdade olha só se não vamos pegar lá no versículo 25 procura reconciliar-te com teu irmão teu com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal senão o adversário te entregará o juiz o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo instituição do do que aqui gente quem é que se quem é que se lembra aqui Jesus ele lembra-nos de que do último ato de misericórdia de Deus qual é o purgatório tá aqui nessa leitura então nós vamos ver em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo então significa que se nós pagamos até o último centavo aí uma hora nós vamos sair vamos ou não vamos fala pro teu irmão então agora por último fala pra ele assim nos anima não você tem jeito no mínimo purgatório tá no mínimo purgatório pra você você tá entendendo então o que que nós precisamos agora vamos ficar em pé olha o teu irmão precisa da tua ajuda e eu quero fazer um pedido aqui até a CNBB porque a CNBB ela dispõe para nossos sacerdotes cantores é um bispo dom Darcy ele é bispo de Mariana responsável por nossos padres cantores comunicadores agora eu faço um pedido aqui a CNBB para que tenha também um bispo responsável pelos músicos para que possa acompanhar os cantores porque tem muita gente fazendo besteira por aí então eu peço então eu peço aqui em nome de todos os cantores que estão aqui dos ministérios de música daqueles cantores que estão surgindo agora que estão fazendo ministério solo por aí não só ter um sacerdote da sua paróquia como um diretor espiritual mas também que os músicos os cantores as cantoras enfim tenham os ministros de música em geral tenham um bispo responsável também para estar cuidando zelando porque é um zelo que precisa ter porque o inimigo de Deus se ele tem uma vontade de destruir é aquele que está à frente dando testemunho e falando de Cristo porque se destrói você ministro de música se nos destrói sacerdote pode destruir também uma comunidade inteira é ou não é verdade? assim como o pai e a mãe dentro de casa que é de Deus assim como você que é dentro de uma comunidade que é de Deus o inimigo vai ficar doido para tentar te destruir mas respira fundo e fala com você mesmo graças a Deus que o meu Deus é mais forte e ele não vai nos deixar cair podemos escorregar mas se nós estamos em Deus vamos permanecer fortes né Ziza né Luciana né todo mundo que está ali todos os meus irmãos da comunidade Canção Nova se nós estamos em Deus então não tem jeito né nós não vamos cair então vamos pedir o Espírito Santo de Deus já que esse encontro vem reforçar isso em nós vem reforçar isso na nossa vida nossa intimidade com o Senhor é pelo Espírito Santo vamos atender aquilo que o Papa Francisco está nos pedindo eu como sacerdote os meus irmãos nos sacerdotes também cantores os ministros de música nós o povo de Deus vamos levantar as nossas mãos vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha fazer algo novo em nós se nós estamos vivendo no pecado se somos pessoas ímpias se estamos entrando né numa vida herege nós estamos com pensamentos hereges se nós estamos duvidando da religião se estamos duvidando de que Deus está agindo na nossa vida vamos pedir que o Espírito Santo de Deus haja com poder já começando esse nosso acampamento agindo profundamente em nós agindo no nosso interior mudando o nosso pensamento também muitas vezes somos levados pelos pensamentos do mundo e não só nós católicos mas também outros irmãos de outras igrejas outros cantores de outras igrejas cristãs que vão pensando igual ao mundo e vão vivendo igual ao mundo e tudo diferente do que Jesus ele prega eu peço ao Senhor para que nos conceda essa graça do Espírito Santo em nós vem Espírito Santo de Deus peça mesmo com vontade vem Espírito Santo peça é você e Deus repito no final de tudo é você e Deus quando você está sozinho em teu quarto quando você está sozinho na tua vida quando você está junto com a sua família lá na comunidade fazendo um show no fundo no fundo ali todos estão te vendo mas ao final é você e Deus não é uma outra pessoa as pessoas podem ver uma casca em nós mas Deus é o nosso coração Deus é a profundidade da nossa vida solte mesmo a sua voz e peça vem Senhor vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus vamos cantar clamando o Espírito Santo de Deus batiza-me Senhor no teu Espírito pois minha alma pois minha alma sedenta está sedenta está isso é verdadeiro se for verdadeiro batiza-me Senhor com teu Espírito pois minha alma pois minha alma sedenta está vem ó água viva vem ó água viva ó água pura ó água pura transformar meu coração vem ó água viva ó água pura ó água pura transformar meu coração cura-me Senhor cura-me Senhor com teu Espírito no teu Espírito pois minha alma pois minha oração ferido ferido está cura-me Senhor no teu Espírito pois meu coração pois meu coração pois meu coração ferido está levanta as suas mãos e canta e peça vem ó água viva ó água pura ó água pura vem ó água pura vem ó água pura vem ó água pura Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração E estenda as suas mãos mais ou menos onde é a sua cidade Você que está em casa, estende aí pra onde é a sua comunidade A sua paróquia E se você está com o seu ministério de música aqui completo Estenda as suas mãos um para o outro aí E vamos pedir para que o Senhor visite os ministérios de música Visita, Senhor, o ministério de música O ministério de música que me acompanha lá de São Paulo também nos shows, nos eventos Sim, Senhor, visita cada ministro de música aqui com o seu ministério Visita, Senhor, os ministérios do Brasil inteiro E o Senhor, Ele move agora nesse sentido também De todos os ministérios de música Fazerem uma música nova Dentro da nossa igreja Vem, Espírito Santo de Deus Mover os sacerdotes que cantam Mover também, que cada sacerdote tenha experiência com o teu espírito Que cada bispo tenha também essa experiência com o Senhor Mais profunda ainda Vem, Espírito Santo de Deus Haja com poder nos nossos ministérios Que os nossos ministérios cantem aquilo que tem como experiência Aquilo que acreditam como verdade Vem, Espírito Santo de Deus Age em nossa vida Age, Senhor, com poder E dai-nos a graça, Senhor De abandonar dia após dia o pecado E caminhar, Senhor, na tua graça Na tua luz Vem, Espírito Santo de Deus Visitem em especial, Senhor Aqueles ministros de música Que estão passando as maiores dificuldades Sim, Senhor Na busca pela santidade Aqueles ministros de música, Senhor Que estão sendo perseguidos Vem, Espírito Santo de Deus Fortaleça Fortaleça também a cada um que está aqui Aqueles que estão em casa O pai e a mãe Aqueles líderes dentro da nossa igreja Líderes dos grupos Dos ministérios Que sintam forte Se sintam forte, Senhor Para, na tua presença, Senhor Testemunhar o teu nome Vem, Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo Cantemos Batiza-nos, Senhor Batiza-nos, Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Cantemos Sedena está Batiza-me, Senhor Canta como quem precisa, vai Vem, ó água viva Vem, ó água pura Transformar meu coração Transformar meu coração De graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Cançãonovaplay.com Assine já